Olá, boa noite, muito boa noite, quarta-feira 21 de outubro, vamos aos destaques do Jornal do Aguará. Mais de 50% ou seja, 116 prefeituras municipais do Maranhão não prestam o bom serviço com o portal da transparência. Prefeituras e câmaras municipais não estão seguindo as regras, o Tribunal de Contas do Estado promete impor duras-penas. O novo Código de Trânsito obriga o uso de cadeirinhas e isso inclui táxis e carros de aplicativos. A medida já gera polêmica e causa transtornos nas ruas. Nós temos a incorporação no Código de Trânsito da obrigatoriedade do uso desses dispositivos de segurança. No campo das eleições, você sabe quem fica na vaga dos candidatos a prefeito enquanto eles seguem na disputa eleitoral? O prefeito de São Luís anuncia a volta das atividades culturais da feirinha no Centro Histórico aos domingos. E você vai ver ainda as ações sociais da FUNAC com a intenção de despertar um futuro diferente aos internos. E o nosso destaque de hoje fala sobre transparência e controle com o dinheiro público. O Tribunal de Contas do Estado realizou uma avaliação onde mais de 50%, ou seja, 116 prefeituras municipais do Maranhão não prestam um bom serviço com o portal da transparência. Segundo o relatório, os prefeitos não estão atendendo às normas previstas para o funcionamento dessas ferramentas de divulgação das informações relativas à gestão pública. Sabe por que você não sabe bem o que o prefeito e os vereadores da sua cidade fazem com as verbas que são destinadas todo ano aos poderes? Porque a transparência é pequena. E isso significa que eles não apresentam os gastos feitos. A prova está na internet. A maioria dos portais da transparência está fora do padrão. Só para se ter uma ideia, das 217 prefeituras maranhenses, 116 apresentam irregularidades no portal da transparência. Isso quando o portal existe. Nós vamos representar esses órgãos para que sejam aplicadas penalidades, desde a multa até uma possível condenação superior a isso, que possa refletir na questão das contas. Porque a transparência é um valor que a prefeitura tem que obedecer. A situação das câmaras municipais é pior. São 175 sem informações corretas. Na maioria das vezes, o portal da transparência sequer existe. Isso leva as prefeituras e câmaras às piores notas, que são C e C menos. O que demonstra uma deficiência muito grande nos poderes. É uma coisa que a gente entende como que precisa ser corrigida e de forma imediata. Nem mesmo a capital está livre das piores notas. A prefeitura de São Luís levou nota C. A Câmara Municipal foi pior. Nota C menos. Essa postura por parte dos poderes representa um risco à fiscalização popular, onde o próprio povo fica de olho nos gastos. Mas isso não significa que os gestores ficarão impunes. O período eleitoral é um período bem sensível e cabe à população que vai exercer seu direito de voto reivindicar transparência como valor da administração. Então, é uma ferramenta onde eu posso avaliar, inclusive, se o gestor público que está querendo ser reconduzido ao cargo está agindo com transparência. A transparência, há muito tempo, passou a ser uma obrigação do gestor público. E agora vamos falar sobre números da pandemia do novo coronavírus, onde o último boletim da Covid-19 revela mais de 182 mil pessoas contaminadas no Estado. E vamos mostrar os detalhes desses números. Deste total, 56% dos casos são de mulheres infectadas e 44% são de homens. Porém, os números se invertem na contagem de óbitos. O Maranhão já se aproxima das 4 mil mortes, sendo que 61% são masculinas. Outro dado também que merece avaliação é quanto aos profissionais da saúde. 3.586 foram infectados. Destes, 3.503 se recuperaram e 66 vieram a óbito. De acordo com o boletim, o interior do Estado é onde está o maior número de novos casos registrados, com 389. São Luís registrou 63 e Imperatriz, 30. Por isso, a importância de seguir com os protocolos de segurança em saúde. Usuários de planos de saúde têm se queixado quanto à realização de exames e tratamentos da Covid-19, segundo a Agência Nacional de Saúde, suplementar a ANS. Há mais de 12 mil reclamações geradas no órgão entre março e setembro. O boletim informa que 26% das reclamações que envolveram a pandemia registraram-se a outras coberturas que foram afetadas e 15% tratam de questões não assistenciais, como contratos e resultados dos planos. A ANS acrescenta que entre março e julho, 91,3% das reclamações relacionadas à Covid-19 foram solucionadas por mediação. O assunto agora é o novo Código de Trânsito Brasileiro. O uso da cadeirinha para crianças em veículos como táxi e carros de aplicativos são obrigatórios ou não. Aqui já existem casos em que passageiros perderam a viagem por estar com criança pequena e o dono do veículo recusar em aceitar a corrida. Com a lei sancionada, as fiscalizações ficarão mais acirradas e a multa para quem desobedecer a lei será gravíssima. Quando o assunto é andar de carro, acessórios de segurança são indispensáveis. Ainda mais quando crianças são transportadas nos veículos. Por isso, a lei da cadeirinha, que era apenas resolução do Conselho Nacional de Trânsito desde 2008, agora virou lei do novo Código de Trânsito Brasileiro. Nós temos a incorporação no Código de Trânsito da obrigatoriedade do uso desses dispositivos de segurança. E quais são esses usos? O bebê conforto para crianças até um ano, as cadeirinhas para crianças de 1 a 4 anos e os assentos de elevação para crianças de 4 a 7 anos. Com o projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente na última quarta-feira, dia 14, essa nova regra passa a vigorar no prazo de 180 dias. As fiscalizações ficarão mais acirradas e a multa para quem desobedecer a lei será gravíssima. Nós temos uma regra, uma obrigatoriedade juridicamente mais fortalecida a partir do momento em que ela é incorporada no Código de Trânsito Brasileiro. E com certeza todos os órgãos de trânsito do país inteiro vão começar a fiscalizar de forma mais incisiva o uso desses dispositivos de segurança. Tiago é motorista de aplicativo e afirma que a plataforma não obriga os motoristas a possuírem um dispositivo de segurança. Por isso ele se sentiu à vontade quando precisou dispensar uma corrida de cliente com criança por não possuir a cadeirinha. Outra vez eu tive que cancelar porque eu percebi que a corrida era para fora da capital, tinha que pegar a BR. Então eu preferi não arriscar se é abordado numa blitz e essa criança está sem a cadeirinha, sem o item de segurança. E então eu acabei não fazendo. Conformei o aplicativo, o aplicativo tem essa opção que você cancela a corrida especificando o motivo. Lá você diz que é a falta da cadeirinha, então você não corre risco nenhum de sofrer alguma penalidade. Na nova lei, o uso do bebê conforto e a cadeirinha automotiva continua como obrigatoriedade nos veículos para crianças de 0 até 10 anos. Esse bebê conforto é de recém-nascido até um ano. Já nessa cadeira automotiva, suporta criança de 0 anos até 12 anos. Aqui nessa loja, por exemplo, os preços de dispositivo de segurança variam de 280 até 2 mil reais. E a partir de 180 dias, quando a lei começar a vigorar, o veículo que não possui esse dispositivo poderá sofrer multa gravíssima. Não é à toa que a procura pelo acessório tem crescido. E mesmo com a diversidade de modelos, existem também formas de instalar a cadeirinha no automóvel. A gente consegue vender em torno de 150 cadeiras dessas por mês. E a gente tem um grande diferencial agora, que é o sistema Isofix, que é o sistema mais prático de encaixe seguro, que é direto ao chassi do carro. E sem falar que a partir de 2020, todo carro é obrigatório ter esse sistema. Então a procura tem aumentado, tanto pela parte de fabricação de automóveis, que vem com esse sistema Isofix, e pela parte da lei. A seguir temos os destaques da cobertura das eleições e as sabatinas Guará, que vem esclarecendo o perfil dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Você acompanha agora a atividade de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Luís, nesta tarde e noite de quarta-feira. Bira do Pindaré, do PSB, à tarde fez caminhada no bairro do São Cristóvão e encerra a agenda à noite com reunião com lideranças religiosas de matriz africana. Duarte Júnior, do Republicanos, à tarde participou de Sabatina, em emissora de TV. À noite realiza live em jornal. Eduardo Braide, do Podemos, realizou gravação de programa eleitoral e à noite encerra a atividade de campanha com encontro com guardas municipais. Franklin Douglas, do PSOL, à tarde gravou podcast para a campanha e programa de TV. À noite realizou reunião com a equipe de comunicação da campanha nas redes sociais. Hertes Dias, do PSTU, realizou uma live com a candidata Preta Lu, promovido pelo Centro Acadêmico do Curso de Estudos Africanos. Geisael Marques, da Rede, realizou reunião com a coordenação de campanha e lideranças. À noite participa de culto na Assembleia de Deus, no bairro Nova República e Residencial 2000. Neto Evangelista, do DEM, à tarde realizou gravação de material de campanha. À noite participou de entrevista em programa de emissora de rádio. Rubem Júnior, do PCdoB, à tarde participou de programa de TV. Também participou de caminhada no Coab Anil 1, caminhada no bairro Aurora, e finalizou a agenda com entrevista em emissora de TV. Silvio Antônio, do PRTB, à tarde realizou gravações de campanha e, à noite, reunião com a equipe de campanha. Iglesio Moisés, do PROS, à tarde participou de reunião com a coordenação de campanha, encontro com a diretoria do Conselho Regional de Farmácia e finaliza a agenda com reunião na comunidade do bairro da Coab. Foi ontem, teve início as Sabatinas Guará, onde jornalistas da casa e convidados exploraram ao máximo os projetos dos candidatos à Prefeitura de São Luís. Nesta quarta-feira, logo mais às sete da noite, o sabatinado será Duarte Júnior, do Republicanos. O time da Sabatina está composto por Geraldo Yenzen, Felipe Klan, Adalberto Júnior e Marcos Saldanha, destacando a oportunidade aos telespectadores em poder conhecer melhor cada candidato. E já deixa anotado, dia 5 de novembro, acontece o debate entre os candidatos e, com destaque especial, todos participam. Com essas eleições municipais, temos seis candidatos com mandatos na Câmara Federal e também na Assembleia. Mas você já parou para pensar em como estes políticos conseguem realizar campanhas e seguir com atividades parlamentares? E se eleitos, quem fica no lugar deles? Quem são os suplentes? Você confere agora as informações com Mônica Alves. Não é incomum que políticos em mandato deixem os seus cargos por algum motivo. Seja para concorrer em outras eleições, por ser indicado algum cargo de governo, licença por tratamento de doença ou até mesmo casos pessoais. A gente está vendo agora na eleição municipal de São Luís, três candidatos são deputados federais e três são deputados estaduais. Então, o que acontece? No caso de um desses candidatos ser eleito, o suplente assume em definitivo. Então, por exemplo, você tem no caso do Rubem Júnior, candidato do PCdoB, ele estava afastado, pediu licença de quatro meses. Aí o suplente que assumiu foi o Gastão Vieira. Então, ele ficou no cargo. O Rubem Júnior voltou ontem à Câmara Federal e o suplente volta, fica sem mandato. É verdade que ninguém concorre em eleição alguma ao cargo de suplente. Nas eleições, candidatos são eleitos correspondente ao número de vagas no pleito disputado. E enquanto a maioria não é eleita, alguns desta maioria se tornam suplentes das vagas dos eleitos. Aí, no caso, se ele pedir, ele pode pedir por 30, 60, 90, 120 dias. Aí, depende do que ele está pedindo e qual o motivo que ele tem. Lá no regimento da Câmara e da Assembleia, ele determina os motivos e quanto tempo tem. Ainda para este ano eleitoral, as vagas de suplente são definidas pela coligação. Mas, a partir de 2022, os próprios partidos serão donos das vagas de suplência. Ainda está valendo a lei anterior. Essa eleição que a gente tem agora em 2020 se refere a 2018. Então, esses deputados foram eleitos em 2018 e aí sobe o da coligação. Já os vereadores, a partir de agora que serão eleitos em 2020, aí você não tem mais a proporcionalidade de coligação. Aí é por partido. Então, daqui para frente, de 2020, os que forem eleitos, caso o suplente tome posse, vai ser sempre alguém do mesmo partido. Hora de mais um intervalo. E na volta, vamos ter como destaque o retorno das atividades culturais aos domingos, com a feirinha no Centro Histórico de São Luís. Para esta quinta-feira, às 5h36, tem baixa mar com 0,8 metro. Às 11h41, tudo muda, com a pré-mar de 4,8 metros. Às 5h53, volta a baixa mar com 1,5 metro. E a quinta-feira termina com o pré-mar de 5,1 metros, que começa a partir de 11h54. Ressocializar. Uma palavra que tem muita força e expressividade para jovens que estão em estado de vulnerabilidade social. Ações da FUNAC vem conduzindo aprendizado e carinho através de palestras e orientações a este público. Desta vez, foram atividades de odontologia que despertaram até interesse em alguns internos. Uma vez por mês, os jovens do Centro Socioeducativo de Internação do Vinhais têm contato com profissionais das mais diversas áreas. O objetivo é apresentar a eles o que cada profissional faz. Curiosidade sobre a profissão, questão salarial, questão de inserção no mercado de trabalho, como que isso se materializa, qual o tempo que se tem de estudo para se chegar a se tornar um profissional como esse. Neste mês, o contato deles foi com a área de odontologia. A profissional explicou a importância de se manter a higiene bucal, conservando bem os dentes e fazendo a limpeza correta deles. De acordo com a pedagoga da unidade, o projeto tem despertado o interesse dos jovens em seguir uma profissão quando terminarem de cumprir a medida. Esse projeto, ele vem com o eixo centrado na orientação profissional, através da roleta, com várias perguntas norteadoras, ele vai estar se situando e se percebendo que ele pode futuramente exercer uma dessas profissões. Entre eles, encontramos um que entendeu o recado e outro que já colocou em prática. Foi repórter por alguns minutos, entrevistando o próprio colega. O que você pode captar com essa aula para você? Aprendi que não é preciso gastar muito pasta para escovar a boca. Também aprendi que é muito importante todos os tipos de escovações. Suspensa desde o início da pandemia do coronavírus, a Feirinha São Luís, realizada aos domingos na Praça Benedito Leite, Centro Histórico de São Luís, será retomada no próximo domingo, dia 25. O prefeito Edivaldo Holanda Júnior informou que a retomada se dará respeitando todas as recomendações sanitárias e destacou o incentivo ao empreendedor de turismo, cultura e muitos outros segmentos. Edivaldo Holanda também destacou que a retomada será em um formato reduzido e que terá seu charme de sempre. A Defensoria Pública do Estado do Maranhão realizou um acordo judicial que vai garantir a implantação de dois centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, CAPS-AD, em São Luís nos próximos dois anos. O acordo foi firmado com o município de São Luís e o Estado do Maranhão em audiência de conciliação realizada na vara de interesses difusos e coletivos. O Estado do Maranhão se comprometeu a implantar um CAPS-AD4 até o mês de agosto de 2021, convertendo o atual CAPS-AD2 em AD4. Já a Prefeitura da capital se comprometeu a atingir a qualificação de um CAPS-AD3 até o mês de abril de 2021 e, em seguida, solicitar ao Ministério da Saúde, cumprindo todos os requisitos, o incentivo ao CAPS-AD4 até o mês de janeiro de 2022. O JG termina aqui, só lembrando que daqui a pouco tem as Sabatinas Guará. O entrevistado de hoje é o candidato Duarte Júnior do Republicanos. Tenha uma boa noite e até a próxima.